Oi pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou fazer mais um vídeo aqui pra vocês e escolhi aqui quatro bacias pra falar um pouquinho sobre elas. Aqui, olha que lindeza pessoal, olha que visão. Essas perles, que eu vou mostrar elas hoje bem de pertinho, tenho mostrado elas ali no meio das outras. Hoje eu vou mostrá-las bem de pertinho pra vocês. Olha que coisa perfeita. A perle é uma suculenta que tem uma coloração, assim, encantadora. Essa daqui é a minha lilacina. Lilacina que muitas pessoas falam que é muito difícil de cultivar. E eu, pra mim, eu acho ela... Ela é lenta. Ela não desenvolve rápido, não. Mas, pra mim, aqui, eu acho ela resistente. Consigo cultivar ela e render. Claro que leva tempo. Essa aqui deve ter quase quatro anos. Se não tiver quatro anos pra eu chegar de uma planta só, fazer essas. Mas já tenho conseguido aumentar ela. E já até passei mudinha pras pessoas, né? Algumas pessoas quiseram. Porque não consegue mesmo multiplicar lilacina. Mas, graças a Deus, eu consigo bem aqui com ela. Ó, aqui, ó. Graptopétalo Supreme. Pessoal, esse ano... Eu separei ela pra mostrar pra vocês que esse ano, ela simplesmente, ela tá assim, maravilhosa. Olha a brotação que ela tá tendo. Ela é um graptopétalo, né? Um gênero graptopétalo. E ela tá cheia de brotações. Essa bacia tá lotada. O ano passado, ela tava bem feinha. Assim, muito... É difícil de desenvolver. Eu fiz esse substrato. Coloquei ela nessa bacia. Finquei todas. E falei, seja o que Deus quiser. E elas amaram esse substrato. Tem torta de mamona nesse substrato. E olha só as brotações que elas estão. Bonitas demais. Ela tá com folha larga. As folhas dela esse ano, tá completamente diferente. Elas estão com folhas muito mais largas. Uma coloração, que eu não sei se no vídeo aparece, mas elas estão com um miolo aqui, ó. Levemente lilás. Tá maravilhosa. Cinza com lilás. Olha, aqui tá lilás. Aqui, ó. Essas duas estão lilás. No vídeo, na hora de eu editar, eu vou observar melhor se tá saindo a cor que tá aqui. Mas tá maravilhosa. Aqui tá vendo que a pontinha dessa que eu cortei, porque ela deu flor, né? Então, ela soltou aqui uma floração no centro da roseta. E esse galinho aqui, então, eu perdi ele. Mas eu deixei ele aqui porque vai brotar. Brotando, ela preenche mais ainda a bacia. Eu vou testar do jeito que tá. Aqui, pessoal, olha que coisa linda. A minha melaco. Essa melaco, ela tá fantástica. Ela tava no formato já muito interessante quando ela tava plantada no vaso velho. Mas eu cortei todas as rosetas e coloquei tudo nessa bacia. E ela amou também. Ela tá completando tanto a bacia que eu plantei ela só nas laterais. E olha só, o centro aqui tá acabando de completar. Porque os brotinhos vão vindo e vão completando. E ela tá cheia de hastes. Essas hastes, como eu sempre falo, vou retirar todas. Vou deixar ela abrir. Vou mostrar pra vocês que tem muita gente que não conhece. Aí eu deixo abrir as flores e corto. E essas folhinhas eu vou retirar, colocar pra aumentar. Fazer a bacia ainda maior. Nossa, vai ficar maravilhosa. A minha melaco, ela é muito... Observa assim, ela parece muito com a croma. Mas a croma é muito mais complicada. Ela dá muito fungo no olho negro. Ela, a minha aqui, né? A minha experiência, que a gente é assim. Tem coisas, tem suculentas que a gente se dá muito bem no cultivo delas. E outras a gente não dá sorte. A croma, eu fico ali no meio termo. Ao mesmo tempo que eu tenho a croma bonita, a minha croma já fica feia de novo. Eu vou até pegar a croma ali pra você que não conhece, tá chegando agora, tá iniciando aí com suculentas. Não tem tanta experiência assim. Eu vou mostrar a croma pra vocês verem que ela parece um pouco. Aqui, pessoal, olha só, de longe. A melaco, ela brilha mais. Mas o formato de folha é praticamente o mesmo. Mas ela tem mais brilho. Esse tom marrom e verde limão. A melaco, a croma, ela já tem essa folha mais fosca. Ela ganha muita cor. Ela fica bem vermelhinha. Essa tá recém plantada. Lembra que eu falei pra vocês que eu ia fazer o vídeo no dia? Só que se eu fosse gravar de manhã pra vocês mostrando, não ia dar tempo. Porque eu tinha que tirar essas folhinhas todas que ela tava cheia de mudinha. Então, eu fiz sem gravar, joguei as folhinhas aqui, é o que já tá brotando, cortei os caules dela, todos os caules velhos. Coloquei ela novamente, né, novo substrato. Outra coisa, pessoal, nos últimos vídeos, teve pessoas perguntando sobre o rabo de macaco, né, que eu mudei o substrato dele. Perguntaram se eu mudei com torrão todo ou se eu tirei as hastes. Mas, geralmente, quando eu vou trocar suculenta de vaso, eu tiro tudo. Então, tá aqui, ó. Por exemplo, eu quero trocar o substrato da pele, tá velho o substrato dela. Se ela não tiver nenhum problema de raiz, eu vou retirando uma por uma e olhando as raízes dela. Se não tiver nenhum nematóide, não tiver problema nenhum, eu tiro todas elas. Pego esse substrato velho, misturo um novo substrato nele, coloco adubo nesse substrato e refaço o vaso do zero. Volto e replanto tudo. Mas eu não tiro o bloco todo, preencho outro vaso e ponho não. Porque suculenta, pessoal, é muito acometida, né, de alguns probleminhas de raiz. Cochonilha de raiz e, às vezes, nematóide, que é pior ainda, que acaba com elas lentamente, você não percebe. Então, o que eu faço? Eu recomendo sempre, quando você for trocar, tira do vaso. Elas nem sentem, pessoal. Elas são super resistentes. Se vocês não for cortar a raiz dela, for só retirar, pode retirar, limpar, lavar debaixo da torneira, replantar, que elas não vão nem murchar. Pode plantar, plantou, colocou no substrato novo, não precisa esperar para regar. Se você não cortou raiz, só tirou de um vaso, limpou, plantou no novo substrato, pode colocar água, o substrato estiver seco, pode molhar à vontade, até escorrer, deixar num local que não pegue muito sol, porque aí ela vai sentir mais. Porque naquele momento ali, elas ainda vão fixar as novas raízes, né, na terra ali, ó. Então, precisa desse ambiente de meia sombra, mais água, você pode molhar. Se você cortou, né, tava com problema, você podou, aí sim, mas cuidado. Substrato seco, espera alguns dias e rega. No meu caso, eu espero três dias e já faço a rega. Eu já acostumei, pessoal, aqui nunca deu errado, nunca apodreceu, nunca deu problema, porque eu fiz isso. Então, se você espera três dias, ela já cicatrizou. Aí eu vou e já jogo uma aguinha ali. E assim, tem funcionado muito bem. Então, eu separei esses aqui. Esses quatro vasos, eu acabei mostrando cinco pra vocês. E falando um pouquinho, né, como que essas suculentas são belíssimas, fáceis de cultivar. Plantei cada uma aqui, cada uma. Eu tinha elas em menor quantidade, fui multiplicando através de folhas, até alcançar essa quantidade aqui, boa, pra fazer uma bacia cheia. Gosto muito de fazer bacia cheia. Por isso, eu fiz dessa forma. Quero cada vez mais multiplicar a minha pele, porque eu acho a pele a número um de todas aqui. Eu tenho suculentas belíssimas, mas eu sou tão, assim, fã da pele, que eu acho ela a número um de todas. Todas são lindas, mas ela brilha. Ela é a mais, assim, é um tom muito interessante. Olha só. No meio de tanto verde, de tanto acinzentado, marrom, ela tá ali, ó, rosa. Então, ela já parece uma flor, né, ela, além de ser uma esteveria que tem ali o formato de roseta, ela parece realmente uma flor. Então, ela é muito perfeita. Ela é uma planta que merece todo o cuidado e ela dá o retorno, que ela é maravilhosa. O substrato delas é o mesmo. Substrato sempre levinho, bem drenante e sol pleno, pessoal. Todas essas que eu mostrei aqui pra vocês são de sol pleno. Estão aqui, assim, ó, no meio do espaço, recebendo sol. E, às vezes, quando chega a temporada de chuva, nos primeiros dias eu deixo. Depois eu retiro, porque a minha pele mesmo, o ano passado, ela sentiu bastante. Ela começou a dar muito fungo do olho preto nas folhas de baixo. Então, ela sempre, ela tinha folha melano, eu retirava, ela foi só diminuindo. Agora, no inverno, ela tá, no tamanho dela, bem bonito. Ela pode crescer um pouquinho mais, mas ela já cresceu bastante. Então, eu não deixo de forma nenhuma. Por enquanto, a minha pele tem tomando dias e dias de chuva. Eu mudei meu modo de cultivar nas últimas temporadas de chuva. Choveu demais e eu tive muitas perdas. Então, eu tô sempre agora tomando um pouco mais de cuidado. Chega a época de chuva, eu já levo pra borda da casa, faço a minha bancadinha lá na borda. E lá eu mantenho, porque lá recebo o sol da manhã e elas não vão receber a chuva direta. Então, aquela chuva constante não, só chuva de vento mesmo. Então, já tem o cantinho esperando ali. Começou a mudar o clima, elas vão pra lá. Agora tá no inverno, então elas estão plenas aqui no tempo. Então, elas estão bem aqui no centro, né? Fica bem aqui, recebendo sol e recebendo alguma chuva que vem. Uma hora ou outra vem uma chuvinha. E elas estão aqui dessa forma, então. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o joinha pra mim. Compartilha meus vídeos pra poder ajudar no canal, com as amigas aí. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fiquem todos com Deus. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.